Bom, galera, então nesse vídeo aqui eu vou mostrar na prática como subir uma campanha para IPTV, beleza? Então se você vem de IPTV e quer aumentar, dobrar, triplicar o número de leads entrando em contato com você aí no WhatsApp, vem comigo nesse vídeo que eu vou ensinar um passo a passo aí de como você testar o público, testar o criativo, ver se o criativo vai tomar bloqueio ou não, então acompanhe tudo nesse vídeo, beleza? Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora para o vídeo. Então vou subir uma campanha para um cliente aí de IPTV, beleza? Só para vocês verem aqui como que eu faço, tá? Eu vou pegar o site aqui do cliente para vocês verem que está o site falando sobre o IPTV, revenda e tudo mais, ou cliente final, eu vou fazer aqui dos dois, beleza? Então basicamente eu conheci ele em todos os vídeos, tá? Nesse aqui eu vou usar o evento de conversão no botão, tá? Aí como que eu fiz? Eu instalei o Pixel no site, tá? Você instala o Pixel no site, eu estou aqui na BM, vou ver aqui em gerenciador de eventos. Aqui eu vou selecionar a BM, né? Eu já criei o Pixel. Tá, criei o Pixel. Aqui ele já pegou uns eventos porque eu já tinha adicionado o Pixel, ó, Page View e tal. E por aí vai. Como que eu faço para adicionar, para criar o evento personalizado? Vou clicar em Pixel. Vou vir aqui, adicionar eventos. Adicionar eventos do Pixel, tá? Aí eu vou abrir ferramentas, vou colocar o site aqui. Ele abriu o site, tá vendo? Ele abriu essa ferramenta aqui de conversão para mim. Aqui eu já fiz, mas eu vou mostrar, rastrear novo botão. E aqui, ó, tá vendo? Eu não tinha pego esse botão, ó. Eu vou selecionar os botões que eu quero. Ou seja, quando o cliente entrar no site e clicar aqui, ele vai me gerar um evento. Qual o evento que é esse? É o evento de cadastro, tá? Aqui eu posso deixar no Incluir Valor. Então, todos os botões que tiver de contato, eu fiz nesse e fiz nesse agora. Vou dar um Concluir. Agora eu tenho um evento personalizado de cadastro, beleza? Que é isso aqui, ó. Agora eu vou criar a campanha. Vou mostrar como que eu crio a campanha. Criar. Campanha não tem muito segredo, tá? Vendas. Que é vendas para conversões, tá? Eu sempre coloco a data. E deixo alguma... Alguma... Nomenclatura. IPTV, pra mim bater o olho na campanha e já vê. E aqui também, que é cliente final, tá? Não, eu vou colocar revenda aqui, ó. Aqui eu vou fazer uma campanha para revendedores e uma campanha para cliente final, beleza? Aí eu faço a campanha separada. Então aqui, vamos no nível de conjunto. Público aberto. Eu vou testar dois públicos. Eu vou testar um de interesse e um aberto, beleza? Eu sempre faço isso. Ó, aqui é importante. Ele não está aparecendo. Ele está aparecendo para mim criar o Pixel. Só que eu já criei na BM. Só que eu não dei permissão do Pixel para essa conta de anúncio. Então eu venho aqui em configurações do negócio. Abrir nova guia. Tá vendo aqui, ó. Fontes de dados. Pixel. Esse aqui é o Pixel que está lá. Se ficar um pouco lenta a internet é porque eu estou no 4G, tá, galera? Eu sempre faço nicho black no 4G. Aí, primeira coisa. Eu vou vir adicionar. Acho que o perfil já está adicionado. Já está adicionado. Aqui, ó. Adicionar ativos. Eu tenho que adicionar a conta de anúncio a esse Pixel. Concluir. Vou voltar aqui na conta de anúncio. Vou dar um F5. Ele vai aparecer, ó. Está vendo aí? Qual o evento que eu quero? Eu quero o evento que eu criei lá. Que é o evento de cadastro, ó. Ah, tá. Esse evento só está disponível com o objetivo de cadastro. Então, vendas não dá certo. A BM, como a BM atualiza sempre, eu fazia para conversão de vendas e funcionava. Mas aqui ele mudou. Então, eu vou copiar o nome aqui. Tá? É só ler. Às vezes o Facebook dá erro. É só ler, tá? Criar nova campanha. Então, eu vou criar uma campanha de cadastro. Pronto. Aqui ele está mostrando, ó. Conversões. Está certo. Então, aqui eu vou jogar aqui, tá? O nome que eu tinha copiado. Cadastro. A data, IPTV e revenda. Beleza? Aqui não mexo nada. Eu vou testar sempre. Eu faço o teste ABO, tá? O que é ABO? É orçamento a nível de conjunto, tá? Se eu colocar CBO e criar vários conjuntos, o Facebook vai pegar e vai distribuir a verba, entre aspas, para os melhores conjuntos, tá? Isso é bom para quando vai escalar muito. Tipo, mais de mil, dois mil por dia. Como aqui vai gastar 50, 100 por dia, eu vou fazer isso manual. Então, eu vou criar dois conjuntos. Um de interesse e um aberto, que por enquanto não tem lookalike, não tem visitante no site, não tem nada para criar. Eu vou criar esses dois. Depois de uns dois, três dias, eu vou ver qual está sendo o melhor custo por lead. E vou pausar um e deixar o outro, beleza? Conjunto, público aberto. Então, esse aqui eu não vou mexer em nada. Aqui é site, tá? Qual que é o evento de conversão? Cadastro. Ele já me trouxe aqui. Maravilha. R$20,00. Sempre começa com valor baixo. Pelo menos até ativar a campanha. Gastar um pouquinho. Depois você pode aumentar, tá? Nunca coloca aí 100, 200 já de cara. E eu não recomendo fazer isso, porque pode dar bloqueio. Nível Brasil, não mexe. Gênero, não mexe. Localização e dispositivo, eu mexo, tá? Então, aqui eu vou deixar só para celular. Porque a conversão é maior, tá? Se você está testando ou não sabe, deixa os dois. Mas eu já vou meter aqui direto para o celular. Tanto que aqui no site... Deixa eu pegar aqui, ó. No site... Se ele entrar pelo PC, até dá. Mas é mais ruim, tá? Para ele entrar aqui e clicar... É que aqui o site está com erro. Eu mandei para o cliente lá, ele vai arrumar. Mas eu vou pegar aqui o que está certinho, ó. Aqui, ó. Ele clicou aqui, ó. Ele vai abrir o WhatsApp, tá? Então, é melhor já pelo celular. Beleza? Mas se você não sabe, não está em dúvida, deixa os dois aí. Você testa. Depois você otimiza. Aqui eu vou deixar sempre só para o feed. Eu sempre faço isso, tá? Feed, feed do Instagram, feed do Facebook. Stories eu deixo também. Como não é vídeo... Não, esse para revenda... Não, esse aqui não é vídeo. Agora que eu lembrei. Esse aqui não é vídeo. Então, eu tiro do Reels. Não tem problema. Se deixar também, ele não vai gastar. Mas eu tiro, tá? E o resto eu tiro tudo. Beleza? Anúncio. Agora eu vou para a parte do anúncio, tá? A página aqui já está selecionada. Claro. Conta do Instagram. Então, aqui eu vou adicionar a imagem. Lembrando que essa imagem eu passei no programinha... No site que eu ensinei no meu outro vídeo. Que é o site. Se ele vai mostrar se o criativo vai ser bloqueado ou não, tá? Não é 100% certeza, mas ele está ajudando demais. Um exemplo. Esse aqui, ó. Droga, ó. Ele está acusando que essa imagem tem 99% aí de droga, tá? Sugestivo para droga. Então, aqui eu vou pegar o criativo aqui que eu estou usando. Que no caso é esse aqui. Tá vendo? A safe. Seguro. Então, beleza. Ele acusou um pouquinho explícito aqui, mas aquele lá é irrelevante. Vou pegar o outro aqui também. Tá vendo? A safe. Esse aqui, ele deu o sugestivo ali, 13, 12, mas eu acho que isso daí não vai interferir, tá? Se caso ele der algum erro, a gente troca. Mas eu acredito que vai passar direto porque o safe está bem alto, beleza? Então, lembrando, sempre passa o criativo ali para você ver. Então, aqui eu vou pegar a revenda. Criativo de revenda. Ah, tá. Um detalhe importante. Ó, 480 por 600, tá? Eu já não uso essa resolução. Já vamos fazer aqui no Canva. Ó, se você pegar um criativo de um cliente que vem nessa... Que não venha 1080 por 1080, vem aqui no Canva. É... Você vem aqui, ó. Criar, post, design, post para o Instagram. Que daí ele vai trazendo o formato certinho, tá? Sempre faça isso. Para você... Se você entrega a imagem de qualidade no tamanho certo do Facebook, ele vai entregar melhor, tá? Então, eu arrasto aqui. Aqui eu posso segurar apertado aqui, ó. E jogo aqui, ó. Ele já vai trazer, mas ele trouxe meio torto. Então, eu vou fazer na mão, ó. Tá vendo, ó. A imagem não ajuda muito porque essa aqui é a imagem do cliente. Depois eu vou pegar mais criativos com ele. E vou testar mais criativos, tá? Isso aqui é só para mim subir a campanha e mostrar para vocês aí a lógica. Depois, o correto, com certeza, é testar novos criativos. Então, eu vou fazer aqui um meio que quebra galho, beleza? Aqui eu posso pegar as cores da foto, ó. Ele já joga. É... Deixa eu tirar essa imagenzinha branca que ficou ali. Não ficou o ideal, tá? Não ficou o ideal. Vamos ver aqui. Deixa eu ver de novo. É... Aqui ele cortou, ó. Mas eu acredito que aqui está até melhor, ó. Tá vendo? A Torce é uma revenda de sucesso. Eu vou deixar assim. Vou baixar. Beleza? É... Aqui também. Eu já vou pegar o outro criativo e jogar aqui também. Ó. Esse aqui já está em uma qualidade muito melhor. Depois eu vou pedir para o cliente outros. Eu já vou baixar aqui também. Eu vou passar de novo lá no... No... Clarify. Mesmo que é a mesma foto, mudou o tamanho. E eu passo. Porque às vezes o Facebook sabe como que é. Aqui é o vídeo, tá? Esse vídeo aqui também eu vou subir ele, ó. Então eu já vou deixar no formato aqui também. E vou baixar. Tá baixando o vídeo. Então eu já vou passar ele aqui. Ó. Save. Vou passar o outro que eu acabei de baixar também. Tá vendo? Então basicamente isso aqui que eu faço é para todo... Qualquer nicho black. Vai subir a porta esportiva? Passa o criativo aí. Vê se tá ok. E sobe. Sobe no 4G. Tudo que eu falo... Tudo que eu ensino é o que eu faço, tá? Inclusive a gente... Ó. As contas tá tudo ativo, ó. Essa aqui... Essa aqui tá no Chrome porque não é nicho black, tá? Tá rodando aí no nicho black. Mas o resto é tudo, ó. Tudo isso aqui é nicho black, ó. Que eu anuncio. Então eu tô mexendo em uma só. Lógico. Não vou abrir todas de uma vez. Então é o que funciona, ó. Ligado no 4G do celular aqui. Beleza? Então vamos subir aqui as duas fotos. Atualizadas. É... O bom... O ideal é sempre ter pelo menos dois criativos por campanha, por conjunto, tá? Nunca sobe um só. Sempre coloca um outro ali. Nem que seja... Se você realmente não tem, troca. Nem que for a cor da imagem, tá? Só pra ter dois ali. Pelo menos uma variação. Beleza? Aqui eu não vou ser muito agressivo. Então vamos colocar aqui uma copy. Como na imagem já tá falando. Eu vou colocar algum benefício, ó. Suporte exclusivo para novos... Suporte exclusivo para novas revendas. Clique em saiba mais. Algo bem simples, porque na imagem ali já tá falando, tá? Aqui também, ó. Vou colocar aqui em saiba mais, que é CTA. Vou colocar aqui, ó. Suporte. Eu vou criar um novo ali. Suporte 24 horas. Melhor painel. Tá? Isso aqui, ó. Quem revende já sabe o que é. Melhor painel... Que é o do PTV. Deixa eu ver aqui o negócio. É, painel híbrido eu vou colocar. Que é IPTV e P2P. E bri, e bri, e híbrido. Se inscreve, né? Vamos ver aqui. O acento. É, tá certo. Painel híbrido, beleza? Hum... Aqui tá ok. Vou colocar o site, tá? O site é o de revenda. Então, show, ó. Aqui ele tá mostrando a prévia. Tá? Tá mostrando a prévia. Nicho Black, uma outra dica. Nicho Black é bom. Esse aqui eu vou deixar nos dois, porque é a primeira vez do cliente. Nicho Black, eu recomendo você deixar só pros stores. Porque muita gente fala que é mais difícil de vir aqui e denunciar, tá? Então, eu vou subir essa campanha, vou ver. Se ela cair muito rápido, a próxima eu vou subir só pros stores, beleza? Se durar mais tempo ali, é... Aí eu vou deixar pros dois, porque pro feed, geralmente, ele dá um bom resultado também, tá? Então, beleza. Já criei, ó. Público aberto pra revenda. Agora eu vou vir aqui no conjunto e vou duplicar o conjunto. Eu vou colocar mais um público de interesse ali, tá? Pra mim deixar gastando uma verba ali e depois uns dois... Uns três dias, pelo menos. E depois ver qual que trouxe o melhor resultado. O cliente tá com a verba curta, eu vou deixar 17 nesse. E vou deixar 18 aqui nesse, tá? É... Vamos lá. Então, aqui eu só vou... A única coisa que vai mudar é o interesse, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, revendedores. Vamos ver se aparece. Revenda. Nada. É... Empreendedorismo. Vamos ver. Empreendedor. Oxi. Aqui, ó. Empreendedorismo. Agora eu vim aqui em sugestões e acho alguma coisa melhor, ó. Ó, renda. Pessoas que têm interesse em renda extra. É... Freelancer. Ó, vendas é interessante. Esse empreendedorismo... É, eu vou deixar. Vou colocar uns cinco aqui. Esse self-employment. Eu acho que é... Pessoas que... É... Que vão e fazem por conta própria, alguma coisa assim, tá? Bom, não dá um... É, eu acho que basicamente é isso, tá? Dá pra mim testar outros, mas não adianta também ficar colocando muito, senão ele bagunça. Freelancer, acho que é bom também. Vamos ver se ele traz mais alguma outra sugestão. Ó, empresário em nome individual, ó. Geralmente é o cara ali que tá buscando alguma coisa. Mas por enquanto eu vou deixar isso. Empreendedorismo, vendas, freelancer e renda, tá? Que é algo bem relacionado aí com revenda de IPTV, beleza? Então, deixo aqui bonitinho. Agora eu vou criar a campanha pra... É... É... A campanha pra cliente final, tá? Nesse caso, eu vou duplicar aqui pra ficar mais fácil, tá? Poderia criar do zero também, não tem problema. Vou duplicar a campanha, tá? Campanha de cadastro, data e IPTV. Aqui o que vai mudar é cliente final. Beleza? Cliente final, público de interesse. Vai mudar também. Não vou colocar isso. Então, aqui eu posso colocar... É... Aqui é legal. Ó, tem o público de interesse em IPTV. Inclusive, eu posso colocar aqui também, nesse público de interesse aqui, ó. Do revenda e IPTV eu vou colocar aqui também. Porque às vezes tem gente que procura. Então, agora que eu lembrei. Vamos ver aqui se aparece mais alguma coisa. É, por enquanto só isso. Só IPTV, beleza? Vou voltar pro cliente final, tá? Tá tranquilo aí? Vocês estão acompanhando? Agora eu tô no cliente final, tá? Público de interesse. Agora eu quero pessoas que têm interesse em assistir. Então, eu vou colocar aqui IPTV. Só pra ele me trazer as sugestões. Mas eu vou tirar aqui. Tirei IPTV. Porque geralmente vai trazer quem já vende ou quem revende, tá? Então, eu quero o usuário final. Ó, aqui ele já traz muita coisa. Ó, Netflix. Então, são pessoas que assistem Netflix. Filmes. Televisão a cabo. TV digital. Então, eu vou usar... Ó, televisão via internet. Que é o próprio IPTV. Android TV. Então, eu vou colocar aqui, ó. Netflix. Filmes. É, entretenimento. Que são pessoas que têm interesse, né? Gostam de entretenimento. Gostam de assistir. Vou colocar esse televisão via internet. E vou colocar mais um aqui só pra fechar. Ó, tem filme. Filmes de ação. É, eu acho que só isso, tá? Televisão pra assinatura também. Que a gente que, de repente, gosta de Sky, essas coisas. Também é um público muito bom. Beleza. Troquei ali. Então, tá. Agora eu vou trocar um anúncio, né? O anúncio tem que falar com o público que eu quero atingir. Então, esse criativo aqui, ele tá pra revenda. Eu vou trocar ele. Vou pegar uma imagem aqui. Que já tá falando ali o valor até. Inclusive, eu acho bom. Se não quiser, não precisa. Mas eu acho bom que já filtra curioso. Então, você vai tomar clique qualificado. É, vamos colocar aqui, ó. Mais de 3 mil conteúdos. Ó, até agora eu não falei que é IPTV diretamente, tá? Nicho Black é assim. Você tem que meio que anunciar. Como falam aí. Você tem que dar o tapa e esconder a mão. É meio que anunciar falando e não falando, tá? Então, tipo, não vai colocar lá gato, IPTV, alguma coisa assim. Tipo, assine IPTV. Fuja das TVs por assinatura. Não vai fazer isso daí que você vai tomar bloqueio. Tô colocando a verdade também. Não tô mentindo. Mais de 3 mil conteúdos exclusivos. Para você se divertir. Então, é meio que saber essa arte da cópia aí. Clique em saiba mais também. Coisa básica. Que a pessoa, às vezes, ela nem lê. Ela bate o olho aqui e vai clicar em saiba mais. A CTA. Suporte 24 horas. Posso deixar. É... O que eu posso colocar aqui? Ó, legal aqui, ó. Teste grátis. Porque eles dão um teste lá, entendeu? Então, a pessoa testou ali, gostou. Ela fecha. Então, eu vou colocar até aqui, ó. Realize um teste grátis agora mesmo. Clique em saiba mais. Fechou. O site é outro. Deixa eu pegar aqui. Na outra tela. Esse aqui eu não vou publicar porque o cliente tem que trocar o botão lá que eu mostrei para vocês aqui. Deu erro. Beleza. Aqui eu vou deletar esse público, tá? Porque ele copiou do outro, de revenda. Então, esse aqui, como já está bonitinho, já está certo o anúncio, o link, eu vou duplicar esse conjunto, ó. Que já está com o anúncio correto. Então, aqui eu vou mudar para público aberto. Eu sempre testo, como eu falo, para tudo. Público aberto. E aí eu vou aqui e tiro o interesse, tá? Então, eu vou deixar o pixel do Facebook. O Facebook, como que ele analisa se eu não coloco no interesse? Ele analisa pelo criativo. Se eu criar uma campanha sem nenhum interesse, ele vai pegar a sua cópia, vai pegar o criativo e vai saber quem que é o seu público, beleza? Vai pegar a sua página também. Então, isso aí é tranquilo. E, às vezes, tipo, não vou falar que é a maioria, mas metade é metade. Metade das vezes o público aberto funciona melhor que o interesse, às vezes o interesse funciona melhor, tá? Então, mesmo que você fale, ah, não vou segmentar nada, cara, confia porque a inteligência do Facebook é top, tá? E, muitas vezes, o público aberto dá lead muito mais barato que o público de interesse. E aí eu deixo só o público aberto, beleza? Mas eu sempre deixo dois ali para iniciar o teste. Quem está falando a média de conversões, isso aqui você ignora. Basicamente é isso, beleza? Ah, tem um outro aqui nesse aqui, tem um outro criativo também, tá? Que é o de vídeo. Então, eu vou duplicar aqui. Vou colocar, escrever aqui de vídeo, que é para mim saber. Vou remover aqui. Adicionar vídeo. Vamos esperar carregar um pouquinho aí, porque está no 4G, até que foi rápido. Beleza, ele está carregando aqui. Cópia mesmo, tudo igual. Olha o anúncio aí para vocês verem, quanto carrega. Show de bola. Então, vamos duplicar aqui. Esse aqui é o outro conjunto. Então, vocês já vão pegando aí. É fácil subir uma campanha. Isso aqui depois vocês vão pegando com a prática. Às vezes, no começo pode aparecer bastante coisa, mas depois fica no automático, ó. Então, é isso, beleza, galera? Não tem segredo, não tem mistério. Revenda, cliente final. Deixo rodar, deixo 2, 3 dias. Analiso as métricas. Que métricas que eu analiso? Só rapidamente aqui. Primeiro, é o CPA. É o principal. O que é o CPA? É o custo por ação. Então, o que é o custo por ação? É a ação que você quer. O que você quer? Você quer vender? Você quer lead? Você quer mensagem? Então, o objetivo principal é o objetivo que você quer. A métrica principal é o objetivo que você quer. Isso pode parecer redundante, mas não é. Porque muita gente, às vezes, quer lead. Vou dar um exemplo. O cara quer lead e ele está preocupado com o CTR. Cara, você tem que estar preocupado com a métrica principal. Se a métrica principal está ruim e não está gerando nada, aí você vai analisar outras coisas. O que eu analiso depois? Foi o CTR, que é a taxa de clique barra impressões. Isso aqui eu já falei. Que é o quê? É quantas vezes as pessoas estão clicando no seu anúncio. Então, se o seu anúncio está com mil impressões e está lá com 1% de mil é 10, eu acho, né? Vamos supor que seja 10, não lembro de cabeça. Então, vamos supor que o seu anúncio está com mil impressões e está com 10 cliques, ele está com uma taxa de CTR de 1%. Está com uma taxa de CTR de 1%. 1% é pouco para esse. Eu recomendo pelo menos 2% aí. E aí, o que eu faço? O CTR está ruim. Você vai ver em qual público está pior ou melhor. Você deixa o público que está melhor e depois você troca o criativo. Não tem muito o que fazer. É basicamente trocar o criativo e trocar o público. Mas o que mais impacta é o criativo, tá? Se o seu CTR está ruim, o seu criativo está ruim. Beleza? Então, foca nisso. Depois, eu olho o CPC também. CPC é mais para mim ver se está muito caro o clique, tá? Se o clique estiver barato, eu deixo rodar mais um tempo, porque o clique está barato e vejo se melhora as métricas de cima, tá? O CTR e o CPA. Se não melhorar, tem que trocar o criativo, tá? Basicamente é isso. E se tiver muito ruim as métricas, eu dou uma olhada no CPM, que é o custo por mil impressões. Isso aqui, o que influencia? Às vezes, o leilão está caro também, tá? Tipo assim, o leilão em época de eleições, que eu estou gravando esse vídeo aqui, ia estar em época de eleições. Eu já gravei um vídeo que impacta, que eu falei que impacta as eleições. E realmente impacta. O custo por mil impressões fica mais caro. Só que, se tiver muito caro o seu, provavelmente é o seu criativo, o seu público está errado, tá? Então, dá uma olhada nisso aqui também. Isso aqui varia muito, varia muito do ramo, varia muito do coisa. Não tem como saber, assim, o valor exato. Tem CPM que você vai pagar R$4, tem CPM que você vai pagar R$6, R$7. CPM de imobiliário, às vezes, é R$20, tá? Mas esse do IPTV para o Brasil inteiro, eu acho que uma média é de R$6 a R$7 no máximo, tá? Para ele mostrar aí para cada mil pessoas. Mas isso aqui é só para você ter um norte ali, tá? O principal mesmo é o CTR e depois o CPC, beleza? Mas o principal, na verdade, é o CPA, que é o custo por ação. Então, se está saindo o lead ali, que no caso aqui vai sair certeza, e se tiver bom ou ruim, o que você vai fazer? Você vai trocar o criativo e o público, beleza? Então, basicamente, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o like no canal, se inscreve. Tem o meu curso completo aqui, se você quer aprender mais que isso aqui, do zero, do básico ao avançado, como ganhar dinheiro com tráfego, como fazer tráfego para outras empresas. Tem o meu vídeo aqui no canal. Tem o link aqui na descrição do vídeo, tá? Então, clica aí, você vai para a página de vendas lá e você vai ver se faz sentido para você ou não, beleza? Então, deixa o like aí, se inscreve no canal e até a próxima.